Eu vou fazer o carinho de salão e o seu braço de salão, a gente vai lindê. 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 Amém. 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 Deve vir ali que era nóis A que sonha dele que era rei Deu se azonar e foi rei A que fogou pegar o amor Deve vir ali que era nóis O que soa és A que sonha dele que era rei O e o que vai atrás daqueles, batandinha tere Dib枡 hore o banheiro Cá na George aches spára O e o que vai atrás daqueles, batandinha tere Vai não, vai, não perco tem backup Amante, minha amore, mamãe Fazendo a honra, se amã Amante, minha amore, mamãe 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. O meu Deus dos santos agarram-se e o nosso mundo está aflacar O nosso mundo está pão, a terra mátria, a terra amor O meu Deus dos santos agarram-se e os santos agarram-se O meu Deus dos santos agarram-se, o meu Deus está aflacar A terra mata maria a terra moro O bambuco é a alegria que não se descanse, o bambuco é o bambuco é a alegria que não se descanse, o bambuco é a alegria que não se descanse, Amém. 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 Amém.